Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, mais essa transmissão ao vivo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Bicudo, sou fundador do programa Bora Correr. E hoje a gente vai falar exclusivamente sobre o assunto Mulheres na Corrida. Não por coincidência, não por falta de assunto, obviamente. Amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres. Então, nada mais produtivo, aproveitar esse tema, essa data e fazer aqui a minha homenagem a todas as corredoras ou futuras corredoras que curtem os meus vídeos, curtem as minhas lives, os meus vídeos, enfim. E vamos falar um pouquinho sobre as principais diferenças do treino, se tem diferença, se tem que ser diferente o treino de uma pessoa que corre, se ela é do sexo masculino, se ela é do sexo feminino, como é que tem que ser a participação das mulheres nos treinos. Então, um oi para todo mundo que está chegando. Essa live exclusivamente não é para responder perguntas, mas eu adoro que vocês escrevam, pelo menos a cidade de onde vocês estão me assistindo. Então, por favor, se você estiver aqui ao vivo agora, uma hora da tarde, quarta-feira, escreve aqui nos comentários a cidade de onde você está me escutando, me assistindo, o estado que você está me assistindo. E se você estiver assistindo de fora do Brasil, escreve o país que você assiste. Ai, que coisa chique, né? O Facebook distribui esse vídeo para muitas pessoas e tem gente me assistindo em outros lugares do mundo. Ai, que coisa louca que a internet faz. E para você que está aqui comigo ao vivo, primeiro, obrigado. A Mama está aqui. Um beijo para a Mama. Um beijo para a Roberta, a Peçanha, minha aluna lá do Rio. Michele Fermino, de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Bom, todos vocês que estão aqui, sejam super bem-vindos. Quem estiver aqui comigo ao vivo, dá aquele famoso curtir, dá um curtir, põe um coraçãozinho, põe aquela carinha do uau, assim que o Facebook acaba distribuindo esse vídeo para mais pessoas. E se puder, clica nesse botão aqui embaixo, escrito compartilhar. E vamos falar exatamente do tema de hoje. Estou vendo que tem várias mulheres aqui assistindo. O vídeo hoje é exclusivamente para vocês, meninas, que correm e que não correm. Falar de algumas coisas óbvias primeiro, né? Para falar do que eu queria falar nesse vídeo hoje. Claro que esse vídeo também é uma homenagem para as mulheres. Não para ser uma coisa mais clichê. Ah, toda mulher, todos os dias são dias das mulheres. E de fato é, né? Mas é legal ter um dia para ser lembrada, para falar disso. E por que não falar desse tema, né? De mulheres e a corrida e como melhorar esse desempenho. Como ajudar mais mulheres a correr. Uma das minhas missões com esse meu canal é fazer com que o maior número possível de pessoas pratiquem corrida, saiam do sedentarismo ou simplesmente melhorem o desempenho na corrida. Que não se machuquem também correndo, exagerando nos treinos. Eu sempre falo isso. A importância do descanso e tal. Mas falando agora sobre mulheres e homens. Qual que é a principal diferença do treino para as mulheres e homens? Antes de falar da diferença do treino, vamos falar da diferença da performance. do desempenho. Existem as diferenças óbvias, que são genéticas, biológicas, fisiológicas. Então assim, via de regra, sempre, sem exceção, os homens terão uma melhor performance na corrida comparado às mulheres. Isso não só na corrida, mas eu acho que em quase todos os esportes, salvo raríssimas exceções, que mulheres pratiquem mais, têm mais aptidão, mas é uma questão fisiológica. Os homens têm mais testosterona que as mulheres, que é o que promove o ganho de massa muscular. Então se a gente tem mais massa muscular, nós homens, a gente tendencialmente tem mais força, tem mais velocidade, tem mais resistência. O sistema cardiorrespiratório do homem também é maior. A quantidade de glóbulos vermelhos nos homens também é maior. Então tudo favorece para os homens terem um melhor desempenho na corrida, em outros esportes, de força, de resistência. Então é só comparar os tempos de provas de atletas masculino e atletas feminino. O desempenho masculino sempre vai ser maior. Não é porque os homens são superiores às mulheres, muito pelo contrário. As mulheres são infinitamente melhores em muitas outras coisas, mas na parte física, motora, muscular, não comparem os desempenhos de vocês com os homens, porque é ingrato, é injusto até. E eu costumo dizer para todos os meus alunos que a gente não tem que se comparar com ninguém. Agora se você está pensando de repente em se comparar com alguém, se você usa esse recurso para se motivar e tudo mais, mulheres, não se comparem com o desempenho dos homens, porque aí é concorrência muito desleal. Se você for se comparar com alguém, se baseia, tenha ali um referencial, um note, com o tempo de prova de outras mulheres, talvez da sua faixa etária até, entra na classificação de uma corrida, veja lá como que as mulheres da elite correm, qual o tempo que elas fazem, e ali você pode ter um referencial, talvez uma meta para tentar alcançar. Mas o mais importante é você se comparar com você mesma, falando para as mulheres especificamente. Então assim, compara o seu tempo de hoje com o seu tempo de seis meses atrás, de um ano atrás, ou de um mês atrás, mas não com o tempo de outra pessoa, é muito menos com o tempo de um homem. E é engraçado que às vezes rola uma competição saudável até, entre, por exemplo, marido e mulher, a mulher tentar fazer o mesmo pace do marido. Se você treina muito mais com o seu marido, possivelmente você consiga chegar no pace dele, mas por essas questões óbvias que eu falei, biológicas, fisiológicas, você não vai conseguir ter uma performance igual. Você fala, pô, mas é injusto, o meu marido fecha a boca, uma semana já emagrece cinco quilos, e a gente demora, a mulherada demora para emagrecer, é difícil. O metabolismo é diferente. Então, aí já começa a ingratidão, é muito ingrato isso para as mulheres. As mulheres sofrem e tentam emagrecer, tentam perder peso. A composição das mulheres é assim, a mulher tem mais gordura corporal do que os homens. Isso é fisiológico, isso é saudável. A mulher precisa de mais gordura para a produção de hormônios, para essa confusão de hormônios que as mulheres passam todos os meses, e TPM, e gestação, e não sei o quê. Então, assim, o universo feminino é muito mais complexo. E por que eu quero reconhecer as mulheres que treinam e incentivar as mulheres que não treinam nesse vídeo? A principal diferença de treino, de protocolos de treino, não existe. Exatamente isso. O treino para um homem e para uma mulher fazer de corrida, por exemplo, um treino intervalado, um treino fartlek, um treino de 10 quilômetros, o protocolo de treinos ali no papel, na planilha, é igual para homens e mulheres. Só que o desempenho dos homens é muito melhor. Já falei disso, não vou ficar repetindo. Agora, o que me admira muito as mulheres, e o meu reconhecimento aqui para todas as mulheres, mães, esposas e tudo mais, é muito difícil a vida da mulher que tenta ser atleta de corrida de rua. Por que é muito difícil? Porque a mulher tem que coordenar um monte de outras coisas. Tem que conciliar tempo de trabalho, as que fazem faculdade, as que têm filho pequeno, as que têm que sair do treino, tomar banho, e tem a questão do cabelo. Hoje é dia de lavar o cabelo, não é dia de lavar o cabelo, e depois faz escova. Eu trabalho em academia, dou aula para muitas mulheres, como você diz? Ai, que top que eu vou usar, mas esse top eu deixei para lavar, eu não trouxe o top certo. Para as mulheres é tudo mais difícil. Então, parabéns para vocês, mulheres que correm, que se dedicam, que se esforçam, e que têm resultado. Então, assim, esse vídeo é um parabéns para as mulheres que praticam corrida, é um incentivo, é para falar que, sim, existe diferença, sim, entre homens e mulheres, e vai existir sempre. Não tentem se comparar, não tentem competir com os homens, os homens não são nunca melhores do que vocês, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, as características são diferentes, os homens são melhores para algumas coisas, as mulheres são melhores para outras, e está tudo certo, mas, principalmente, parabéns para todas as mulheres que conseguem encaixar na rotina de treinos, os seus treinos de corrida, os seus treinos de musculação, as suas atividades cotidianas, e uma coisa, se pudesse dar uma dica para todas as mulheres que estão me assistindo, e que me acompanham, que me assistem, que curtam os vídeos, enfim, é o seguinte, não tentem ser super mulheres. A Mulher Maravilha. Então, assim, tira a capa de Mulher Maravilha e vai pedir ajuda. Às vezes, as mulheres não treinam, não praticam academia, porque têm vergonha de pedir para alguém ajudar a cuidar do filho, pedir para alguém ajudar a cuidar da casa, pedir para o marido, meu, me ajuda aqui, que eu estou sem tempo, porque tem alguns idiotas, de homens machistas, que acham que a mulher tem que fazer tudo na casa, tem que dar conta de tudo, não tem que fazer mais nada, e, enfim. Então, assim, a função de um casal, pensando nas mulheres que são casadas, é dividir as tarefas, é um fazer uma parte, outro fazer outra. Então, assim, pede ajuda, conversa, para você conseguir ter tempo para você, para treinar. As mulheres precisam de mais tempo para treinar. Imagina aí, eu vou lá, faço um treino, volto, eu vou tomar um banho, enxugo, estou pronto para trabalhar, para fazer o que eu quiser. Mulher não, tem todo um processo, a sociedade cobra, que tem que estar bonita, que tem que estar magra, que a roupa tem que estar combinando, e o cabelo, e a maquiagem, e não sei o que. Para os homens é tudo mais fácil, só simplesmente vai lá, treina, toma banho e está pronto. Eu não tenho nem cabelo para pentear ainda, só estou suando, porque está calor. Então, assim, parabéns mulheres, se dediquem aos treinos, não comparem os treinos de vocês, e não fiquem de mimimi também. Vão lá e façam o que tem que fazer. Parabéns para todas as mulheres do mundo inteiro, pelo dia de vocês, que vai ser amanhã, mas eu estou dando um oi antecipado, um parabéns antecipado para vocês. E amanhã tem live exclusiva de perguntas e respostas, para eu bater um papo aí individualmente, com todo mundo que estiver me assistindo, e quiser participar dessa live, é só entrar aqui no Facebook, na fanpage, é gratuita, vou estar lá respondendo perguntas, tirando dúvidas, posso responder a sua pergunta ali ao vivo para você, é só entrar amanhã, 17 horas, 5 horas da tarde, horário de Brasília, vamos estar lá batendo esse papo, um oi geral para todo mundo que está aqui, não esquece de dar o seu curtir, se você curte esses vídeos, se você curte esse conteúdo, e clicar nesse botão, compartilhar para outras pessoas assistirem, e um recado para as mulheres, escrevam o nome das suas amigas e amigos, maridos e esposas, que vocês querem que assistam esse vídeo, para de repente incentivar as mulheres a começar a correr, começar a se cuidar, a corrida é um excelente instrumento, para quem quer emagrecer, para quem quer melhorar o estresse, para quem quer aliviar a ansiedade, para quem quer melhorar a autoestima, autoconfiança, tudo o que muita mulher precisa, e sente falta, a corrida dá isso de graça para a gente, é só a gente seguir um treino certinho, passo a passo, e se você quiser seguir esse treino, é só me procurar, você sabe que eu tenho vários programas de treinamento online, e se quiser me escreve em box, ou clica em algum link, tem aqui na descrição do post, tem acho que um treinamento ali que eu coloquei, para quem quer iniciar, que é o programa Corrida para Iniciantes, do zero aos dois quilômetros, que é um programa bem inicial, bem simples, direto ao ponto, para quem quer começar a correr, então é isso, compartilha esse vídeo, te vejo no próximo, um abraço, ótimos treinos, e mulherada, bora correr, tchau, tchau.